Bom, boas pessoal, aqui quem fala é o Krishcraft e estou aqui a jogar a garyon muito e eu estou muito grato. Ok, tenho que controlar isto. Oh, vou lá, oh não! Ui, 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 ui... Gão... Gão... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.